Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento, Azon, comunicação e eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários desta terça-feira irá conversar sobre o atendimento comercial. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a entrevistada de hoje, Letícia dos Santos, que é supervisora comercial, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Letícia, ao Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença. Imagina, eu é que agradeço. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Deus e a você pela oportunidade de estar aqui, onde grandes personalidades têm passado por aqui. Então, é uma gratidão e um enorme prazer estar aqui com vocês. E uma experiência nova, né? Com certeza, uma experiência nova, onde a gente vai vendo que a gente pode superar os nossos limites. Sempre, 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 sempre. E eu acho que essa experiência nova, ela sempre agrega muito porque ela está pautada no elemento da troca, né? Isso é muito importante. Com certeza, a troca de informações, de valores, né? Que só nos faz crescer. Demais, demais. E falar em crescimento, eu quero, assim, começar essa nossa conversa é pensar um pouco naquilo que você faz todos os dias, que no meu entendimento é a tua matéria-prima do teu trabalho, que é a questão do atendimento comercial, né? E aí eu queria ouvir de quem está na condição de uma supervisora comercial, o que é, como é e o que é atender um cliente na sua essência. Atendimento comercial, eu penso que é um relacionamento com as pessoas, né? Relacionamento com as pessoas no geral, porque nós temos o relacionamento com o cliente e nós temos o relacionamento com os nossos colaboradores. Todos os dias, né? Eu cuido de sete equipes, então, são várias personalidades que você precisa trabalhar. Nós trabalhamos bastante com motivar a nossa equipe, treinar a nossa equipe para que os nossos clientes venham ser muito bem atendidos. Cada cliente também tem o seu jeito, tem a sua forma, então, tem que ter formas diferentes de abordagem. Então, a gente trabalha continuamente para trabalhar e se relacionar com essas pessoas, né? Todos os dias. E eu acho que é uma coisa interessante, Letícia, dentro desse seu discurso, né? O atendimento comercial, e eu até queria que você falasse sobre isso, ele não tem, simples, então, somente um fim monetário de venda de resultados. Ele tem um fim relacional, né? No sentido de fazer com que o cliente, claro, ele compre, porque nós precisamos sustentar os próprios negócios. Mas eu acho que vai muito além disso, né? De criar um relacionamento de amizade, inclusive. Com certeza, nós precisamos gerar vínculos com os nossos clientes, né? Então, tem algumas pessoas que vêm ali pela alegria e pelo prazer de ser bem atendido, né? Então, é dessa forma que você conquista os seus clientes, né? Não apenas tratando ele como mais um, mas sim buscando sempre deixar ele à vontade e atender as necessidades dele, né? Você sabe que quando você fala do deixar à vontade, eu vejo assim, ó, quando a energia da empresa, ela é muito favorável, ela, assim, ela acolhe muito bem, eu acho que a tendência do retorno se amplia demais. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Com certeza. Quando o nosso cliente, ele se sente bem atendido, onde ele fica à vontade, onde ele tem a necessidade dele atendida, ele vai indicar para outras pessoas, outras pessoas vão chegar, porque foi um exemplo, né? Foi a Maria que me indicou para vir aqui. Então, isso é um enorme prazer de saber que essa pessoa levou, foi muito bem atendida e levou a nossa marca, a empresa Veste 10, lá para outras pessoas também, né? Então, a gente trabalha em função disso. Não apenas tratar como mais um cliente, como mais alguém que entrou, mas sim deixar ele se sentir à vontade, mas também atender as necessidades dele. Ô, Letícia, eu sei que você tem, sobre a sua jurisdição, inúmeras outras lojas, além da de Santa Bárbara. Porém, quando você fala do elemento da indicação, vocês já estão aqui na cidade há dois anos. Eu imagino que esse elemento da indicação já deve fazer parte desse processo aqui na cidade, onde vocês estão há dois anos. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. Nós temos famílias que vêm comprar, nós temos amigos que vêm comprar, né? Nesses dois anos que a gente está aqui, o início, né? A gente teve divulgações, mas o início começou pela indicação dos próprios clientes indicando um para o outro a conhecer a loja, conhecer os produtos que realmente trazem esse preço, trazem essa qualidade. Porque, às vezes, a gente trabalha nesse segmento de preço popular, as pessoas pensam, ah, mas será que a qualidade é a mesma? E é. Então, as pessoas vão, conhecem o produto, conhecem o preço, conhecem a qualidade e acabam se fidelizando ali, sempre levando cada vez mais para a sua família, para os seus amigos. E a gente tem muitas conquistas de clientes nesse sentido. Ou seja, o relacionamento com a cidade de Santa Bárbara do Oeste, nesses dois anos, da Veste 10, no seu entendimento, muito produtivo. Muito produtivo, com toda certeza. Muito produtivo. É uma cidade que você acredita que dará ainda muito mais frutos? Como é que você enxerga, enfim, a cidade no sentido comercial? Eu vejo a cidade no sentido comercial crescendo muito, né? Eu vejo ela alavancando muito e tem muito a crescer ainda, né? É uma cidade que eu vejo, na minha perspectiva, é uma cidade grande, né? Que já evoluiu e está evoluindo muito nesse sentido. Então, nessa evolução, a gente busca sempre preparar os nossos colaboradores para estar aptos a trabalhar e caminhar junto nessa evolução. Mas a cidade de Santa Bárbara do Oeste, sim, já cresceu, né? Pelo que eu venho acompanhando de estudos anteriores e tem muito a crescer ainda nesse sentido, né? Ah, que legal, que legal. Quero falar também um pouquinho com você sobre a questão de, quando a gente está falando de atendimento comercial, crescimento da cidade e aí a gente precisa também pensar agora um pouco sobre a perspectiva interna da empresa, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a formação das equipes comerciais, né? Eu queria saber como você, como supervisora comercial, como é que você forma a sua? Então, quando se fala em formação de equipes, a gente está falando também formação de pessoas, né? Sim. Então, eu falo por mim que todos os dias nós estamos sendo formados, porque todos os dias nós aprendemos uma coisa nova, algo novo para você aprender. Eu estou aprendendo hoje aqui com você, né? Eu estou aprendendo com tantas personalidades que já passaram e passo por aqui. Então, eu vou para a loja, eu aprendo com a minha equipe, eles aprendem comigo, eu aprendo com eles essa troca de informação. Então, a formação, ela é contínua, mas a gente busca sim capacitar os nossos colaboradores, né? Trazendo treinamentos para eles, motivação para eles, mas a formação da equipe, nós temos também dentro da equipe, onde pessoas cresceram, né? Se destacaram e elas tiveram uma oportunidade de crescimento dentro da empresa. Temos pessoas também que passaram por um processo seletivo de contratação, né? Mas a formação delas é diariamente. Então, eu vou, eu sento, eu converso, a gente tem uma troca de informações e eu também aprendo muito com eles. Então, eu vejo dessa forma. E sim, nós, como pessoa, cada um de nós, temos que aprender a crescer e a evoluir, a não ficar parado no mercado de trabalho, né? Então, é isso que eu sempre passo para as minhas equipes. Que elas não fiquem posicionadas apenas no que eu estou passando transmitido ou que os gerentes estão passando transmitindo para a equipe, mas que eles busquem crescer, inovar, ter sonhos, objetivos, né? E se destacar. Eu acho bacana, uma coisa, inclusive, que eu ouvi de você e que eu queria muito que você compartilhasse aqui, que é uma leitura que dificilmente a gente escuta aí no mercado, mas eu achei muito interessante, que é a questão dessa formação da equipe, dessa contratação e que no seu entendimento não tem muita relação com a questão da idade, mas sim com competência. Fala um pouquinho sobre isso, Letícia, sobre essa sua visão. Sim, com certeza. Nós temos experiências dentro da Veste 10, dentro da minha experiência e vivência com essa gestão de pessoas, de que nós temos pessoas desde 18 anos, né? Que é o requisito mínimo hoje para a contratação de 18 anos, mas nós temos pessoas que não têm nenhuma experiência profissional, que é o seu primeiro emprego, que acabam se destacando, que têm aquela vontade de crescer, de aprender, acabam se destacando e até passando para outros níveis, para outros cargos dentro da empresa, assim como nós também, eu tenho essa experiência particular de pessoas com 43, 49 anos que não tinham nenhuma experiência comercial comprovada, né? Tem um trabalho ali como freelance, não tinha comprovação em carteira, mas que hoje são uma das melhores colaboradoras, onde a gente recebe muito elogios dos clientes, né? E onde ela teve gratidão em entrar na empresa por ter essa oportunidade. Ela disse, eu só queria uma oportunidade de sair, por exemplo, da faxina ou de qualquer coisa nesse sentido e crescer para esse mundo comercial. E hoje é uma das colaboradoras que tem grande destaque dentro da empresa nessa cidade que eu cuido. Nossa, que interessante. Eu vou fazer uma análise filosófica aqui em cima do seu discurso e queria que você também desse a sua perspectiva, mas pelo que eu estou entendendo da sua fala, que a experiência devida, ela acaba contribuindo com a experiência técnica, especialmente na experiência técnica comercial. Essa é a leitura correta em relação à sua fala, é isso mesmo? Exatamente, porque ela trabalhou em alguns lugares, citando esse exemplo, né? Ela trabalhou em alguns lugares sem a comprovação na carteira. Então, ela chegou e aí eu passei para ela a visão da Veste 10. Eu passei, nós precisamos do atendimento assim, passamos o treinamento, a gerente trabalhou com ela o treinamento e ela simplesmente pegou tudo que ela tinha de informação e colocou em prática. Porque às vezes nós temos muitas informações, mas nós precisamos colocá-las em práticas. Então, tanto uma pessoa que está chegando agora com seus 18 anos, quanto uma que tem 45, 49, ou seja, qual for a idade, se ela pegar e colher todas essas informações, com certeza ela vai crescer e alavancar. Quer dizer, o desejo de querer crescer na vida tem muito mais relação com a vontade do que necessariamente com a idade. Exatamente, porque se você tem o desejo de ter um crescimento, você vai buscar se destacar no que você faz. Você não vai buscar o básico, apenas, ah, eu fui contratada para fazer isso, eu vou fazer só isso. Não, se você quer crescer, eu falo pela minha experiência, né? Eu tive dentro da empresa essa oportunidade de estar aqui como supervisora comercial. Mas se eu ficasse presa nos meus cargos anteriores em só fazer o que foi me pedido, eu nunca teria oportunidade. Você tem que ter desejo, você tem que ter sonhos, mas você tem que caminhar em direção a eles, né? Maravilha. E eu quero falar um pouquinho agora, fazer um recorte aqui, desse treinamento das suas equipes comerciais. Como é que funciona lá? É periódico? Como você se organiza nesse sentido? Sim, buscamos sim o treinamento periódico. Nós buscamos ter um treinamento semanal, bimestral, né? Alguns desses treinamentos eu, pessoalmente, vou e levo para as equipes. Eu não posso estar em todas elas ao mesmo tempo, então, às vezes, os gerentes acabam aplicando, né? Também, mas eu também vou e faço esses treinamentos com as equipes, né? Então, nós trabalhamos semanalmente, bimestralmente nesses treinamentos, tanto treinamento quanto trabalhar o motivacional também, né? E a gente caminha nessa linhagem, porque nós precisamos treinar, preparar e motivar os nossos profissionais. Ô, Letícia, divide com a gente aqui, acho que uma informação que você deve ter, assim, muito rica, a questão da perspectiva da leitura, do treinamento das equipes em áreas completamente diferentes, em citados completamente diferentes e até no seu caso, acho que até dá para falar de estados diferentes, né? A sua leitura nesse sentido, elas são parecidas ou elas são completamente diferentes em razão da região em que as lojas estão? De uma região para outra tem bastante diferença, sim, né? Nós trabalhamos em algumas regiões onde se tem muita proatividade e também outras regiões que se tem um pouquinho menos da proatividade. Então, as pessoas que são menos proativas, você tem que trabalhar mais, você tem que estar mais ali com elas, né? Tem aquelas que se destacam, que já vai, que já corre atrás e que tá, quando você pediu para fazer, já fez, né? Mas tem as pessoas que você tem que trabalhar um pouquinho mais e elas, com certeza, têm o potencial de chegar longe, chegam sim, mas você tem que dedicar um pouquinho mais de tempo para essas pessoas, né? Tanto de região, quanto mesmo na mesma região, a gente encontra essas diferenças. E você aprende muito com isso, né? Aprendo muito com certeza, né? Nesse período que eu tô trabalhando nessa parte de gestão com pessoas, eu carrego uma bagagem, né? Todos os dias tem algo novo e é o que eu sempre falo, nós precisamos ter esse senso. Eu não apenas estou passando, transmitindo, eu também tô aprendendo a cada dia com essas equipes. Nossa, muito interessante essa sua visão comercial de supervisora, aliás, eu tô gostando muito. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, na sequência a gente volta aqui conversando com a Letícia dos Santos, ela é supervisora comercial das lojas Vestes 10 e nós estamos conversando hoje sobre esse relacionamento da empresa com os clientes através do atendimento comercial. Um minutinho só e a gente já tá de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Cada mulher é única, especial e assim também são as nossas peças. Trabalhamos com o que há de melhor no mercado de semijóias, oferecendo qualidade e beleza simultaneamente. Além de exclusivas, nossas peças têm garantia de fábrica, tanto no banho quanto no cravejamento. E você ainda conta com assessoria especializada na escolha das peças com a consultora de imagem Paula Stolfi. Conheça a nossa coleção, entre em contato pelo WhatsApp 19-995-307395 e não deixe de conferir todas as novidades através das nossas redes sociais. Arroba Autoria Semi Joias Veste 10 tem tudo o que você precisa, para você, para sua casa, para sua família. É uma loja completa, com produtos de qualidade e com aquele precinho que cabe no seu bolso. Vem correndo conhecer a loja Veste 10 aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Tudo o que você precisa em um único lugar. Somente as lojas Veste 10 têm a mania de vender barato. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos aqui conversando nesta terça-feira do programa Empresários em Destaque sobre atendimento comercial. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, a supervisora comercial das lojas Veste 10, Letícia dos Santos. Letícia, eu quero pegar algumas conexões do primeiro bloco e reunir elas em um conceito que é o conceito de gestão de pessoas. Quando a gente fala de gestão de pessoas, eu acho que tem uma questão que é bem interessante, que é um alinhamento de expectativa. tanto de quem está sendo contratado para a área comercial versus os objetivos da companhia, da empresa que ela está inserindo. Porque no meu entendimento, eu acho que se está desalinhado é complicado. Mas eu queria que você desse as suas leituras, as suas perspectivas em relação a essa questão da gestão de pessoas. Como é que vocês realizam isso lá? Certo, nós trabalhamos alinhados, eu vejo que eu estou trabalhando alinhada com o pensamento da empresa. A empresa busca se tornar referência no setor do comércio popular, com preço popular, no setor comercial popular, busca se tornar essa referência. E com isso ela investe não apenas na divulgação, ela investe nos produtos, na inovação dos produtos, mas ela investe nas pessoas. Através dos treinamentos, eu vim agora, desse final de semana, a gente conversou um pouquinho, né? De uma convenção de vendas, né? Com renomes ali no setor de vendas. Então, ela está investindo em nós e para a gente também passar isso para as nossas equipes. Então, está investindo nas equipes também. E dá essa oportunidade para a gente trabalhar isso com as nossas equipes. Então, a empresa busca se tornar essa referência, né? Mas ela também, se tornando essa referência, vai buscar atrazer os colaboradores. A gente busca sempre primeiro que os nossos colaboradores, eles cresçam dentro da empresa, né? Então, se tem um perfil, se está se destacando, se está comprometido, com certeza, eles vão caminhar nesse crescimento. Mas, na parte profissional, a empresa busca essa referência, inovando nos produtos, nos treinamentos, personalizando o atendimento ao nosso cliente. Eu vim dessa convenção de vendas, onde a gente teve ali um treinamento que a nossa palestrante nos deu do encantamento da Disney. Então, você vem motivado a passar esse encantamento para as nossas colaboradoras, né? Para que elas também possam aplicar isso no dia a dia. Então, nós queremos trazer um encantamento na vida das nossas colaboradoras e também que elas possam transmitir isso aos nossos clientes, né? Show de bola. Eu acho maravilhoso isso que você está falando. Porém, eu queria aproveitar essa oportunidade que nós estamos conversando aqui, de algo que a gente conversou nos bastidores, é a da questão da partilha, né? Você foi lá e teve acesso a todo esse conteúdo. E agora, eu acho que como uma missão não somente pessoal, mas também empresarial, da organização, e fazer com que esse conteúdo, ele chegue na tua equipe como um todo. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente está montando, a gente vai montar um treinamento, né? Com todas essas informações... Que você conseguiu lá. Que eu consegui lá, foram seis grandes palestrantes, né? Então, agora a gente vai formar, coletar essas informações, onde a gente anotou tudo que a gente pode, né? E formar esse treinamento e trazer para dentro das nossas equipes, onde provavelmente eu estarei aplicando com elas, né? Esse é o meu sentido e é o sentido da empresa. A gente coletar essas informações e repassar. Eu não tenho porquê ficar com essas informações apenas para mim. Porque eu estou trabalhando com essas equipes, mas são eles que estão ali no dia a dia, com os nossos clientes, com as pessoas. E até para ter um bom relacionamento entre as equipes, a união entre elas, né? O respeito entre elas. E também passar isso para os nossos clientes. Então, agora a gente trouxe tudo isso de bagagem, mas a gente vai aplicar. De nada adiante eu ficar com tudo isso guardado para mim, né? Olha, uma máxima que existe no mundo dos negócios é quando a gente divide e nós multiplicamos. Você acredita nisso? Com certeza. Eu não posso ter um pensamento de que se eu passar o que eu sei para o meu outro colaborador ou para a minha gerente, ela vai passar por cima de mim? Não, jamais isso. Nós temos que ter o senso de que eu preciso passar para eles o que eu tenho de conteúdo, eu tenho que passar para eles crescerem também. Essa partilha de informações de que eles também vão passar para a equipe só vai fazer eles crescerem também, né? Então, eu cresço, elas crescem e todos nós crescemos. E também essa partilha como a gente está aqui hoje, né? É uma experiência nova, eu estou aprendendo tanto aqui, né? A gente teve um bate-papo ali. Então, a gente está nessa troca de informações, isso nos faz crescer e evoluir e chegar mais longe. E eu estar aqui também pode despertar para outras pessoas que podem pensar, né? Mas será que eu consigo? Não, consegue sim, eu também estava um pouquinho nervosa, mas assim, consegue sim, com certeza. É uma experiência que você vai levar para a vida, né? E é uma experiência diferente, né? Com certeza, totalmente diferente, fora do que você vive no teu cotidiano, mas que você precisa passar e precisa enfrentar para você poder crescer e evoluir mais um pouquinho, né? Fico muito feliz. Mas sem perder a essência, né? Eu aprendi algo que é de valor da família, né? E que você nunca pode perder a tua essência, né? Você nunca pode esquecer de onde você veio, né? Crescer sim, mas sempre com o sentido de ter essa essência na tua vida, né? Nossa, que bacana ouvir tudo isso. Fico muito, muito, muito feliz. Mas, dando sequência aqui na nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre a questão de participação de mercado, né? Quando vocês, enquanto empresa, eu acho que qualquer empresa pensa assim, vou entrar no mercado X na região Y. A questão é, como fazer com que essa participação, ela cresça todos os dias? Porque, no fundo, no fundo, nós sabemos que nós que trabalhamos na área comercial, a gente busca isso, né? O crescimento, porque senão não tem sentido o nosso trabalho. E eu queria saber como é que vocês pensam e organizam esse conceito na empresa. Então, a gente tem que estar antenado. A empresa sempre está antenada no mercado. O que tem de novo? O que tem de novo no sentido de produto? Como a gente já citou, no sentido de treinamentos e personalização desses treinamentos das equipes. O que está inovando nos produtos? O que está inovando no senso de divulgação? Nós não podemos ficar parado, né? Nós temos que estar em constante movimento e a empresa busca, sim, inovar nos produtos, aumentar recentemente. A empresa aumentou o leque de produtos para atender a todos os públicos. A empresa trabalha na linha do segmento de comércio com preço popular. Mas nós buscamos ter qualidade nesses produtos. Então, a empresa trabalha sempre nessa questão de ter preço, mas também manter a qualidade. E para isso, ela tem que estar antenada na inovação, no que está chegando de novo, para não ficar parado, né? Porque quem fica parado... É ultrapassado facilmente. Exatamente. Então, nós temos que sempre alavancar. E é esse o senso que a empresa trabalha, de sempre alavancar. E a concorrência, Letícia, no seu entendimento, ela é boa? Com certeza ela é boa, porque nos desperta a não parar, né? Nós temos que pensar em caminhar. Se você parar, se você ficar com a tua visão fechada, se você pensar aqui tá bom, tá bom assim, tem aquele pensamento, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não. Você tem que pensar em viver e em crescer. Então, você não pode ficar parado. Então, a concorrência nos desperta a buscar inovação em tudo, né? E principalmente hoje, eu falo muito sobre a divulgação, porque mudou, né? Nós vivemos um novo contexto no país, no mundo, né? Em que você precisa se adequar às redes sociais, ao que tem aí, porque senão você realmente vai ficar parado. Então, sempre a empresa tá buscando, tá antenada ali no que o nosso concorrente tem, mas não no sentido de que você vai pisar nele, porque o sol nasceu pra todos, né? No sentido de superar a ela mesma, né? É, e aliás, eu queria muito que você aprofundasse essa questão, eu acho isso importante, quando nós falamos de concorrência, falar de algo que realmente é muito honesto, né? É uma concorrência que seja honesta. Porque eu acho que é assim que a gente vai formatar o nosso conceito no mercado, né? Exatamente. É como a gente citou essa frase que é bem conhecida, o sol nasceu pra todos. Nós não precisamos pisar em ninguém. Eu acho que cada um tem que buscar o seu diferencial, seja na equipe, seja no que for. É não parar como eu citei anteriormente. É você caminhar cada dia mais e buscar inovação em todos os sentidos, né? É, e assim, o que você me fala, né? Eu até queria, assim, que você também fizesse aí a sua contribuição, assim, aprende-se muito nas convenções de venda, mas também aprende-se muito com a concorrência, né? Com toda a certeza, né? Eu vejo da seguinte forma, se eu vou e vejo o mercado ali como que está, eu vejo como que está o meu concorrente, nos desperta pra algumas coisas, nos traz ideias, né? Da mesma forma que, com certeza, traz pra eles também. Então, eu trabalho nesse sentido, como a gente comentou, a partilha e a troca de informações, né? Sempre. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quando nós pensamos no relacionamento da empresa com a comunidade, como que vocês, lá da Veste 10, como é que vocês organizam esse pensamento? Quando você pensa assim, olha, estou em uma determinada região, em uma determinada cidade, como é que eu vou me relacionar com essa comunidade? Como é que funciona isso? Então, nós buscamos sempre ter um bom relacionamento com a comunidade, a política da boa vizinhança, né? E sempre é aberto na questão de valores, na questão de respeitar as ideologias, né? Mas também a empresa trabalha com doações pra algumas entidades, a empresa trabalha com patrocínio de algumas organizações do terceiro setor, Então, sempre trabalha alinhada no que pode fazer de benfeitoria pra nossa comunidade, né? Que legal, que legal. Sempre tem esse relacionamento. Tá dentro do que a gente pode contribuir, de que forma a gente pode contribuir pra melhorar. Então, a gente trabalha sempre, a empresa trabalha nesse sentido. Maravilha. Bom, nós estamos aqui nos encaminhando, Letícia, pro final da nossa conversa, assim, foi muito produtivo, eu acho uma grande oportunidade de aprendizado, eu acho que não somente o Anderson Vunk teve a possibilidade de aprender com você, mas todas as pessoas terão acesso a esse conteúdo. Eu gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação, enfim, a tudo isso que a gente conversou. Então, primeiramente a minha gratidão, né? A Deus e a vocês pra não me proporcionar de vencer... Esse obstáculo. Esse obstáculo e tá aqui crescendo, partilhando e vencendo os nossos medos, né? Sim. Então, isso é muito importante. E, assim, eu deixo um pensamento que as pessoas precisam querer crescer. As pessoas precisam, a gente tá vivendo uma geração de que parece que não tem muita perspectiva de crescimento, mas não. Eu falo pra essa geração, tem o senso de você crescer, de você evoluir, de você correr atrás mesmo dos seus sonhos. Você pode alcançar os seus sonhos, coloca Deus à frente, né? Coloca a tua fé em ação, né? Quando você coloca a fé, Deus coloca o chão, né? Mas você também tem que fazer a tua parte, porque se eu não contribuo com a minha parte de buscar crescer, de buscar ter um curso superior, de buscar ter um mestrado, um doutorado, de buscar ter um treinamento, uma convenção de vendas, se eu não busco ir atrás, eu vou ficar parada. Não, eu falo que as pessoas têm que ter esse senso de crescimento, porque hoje a gente vê muitas pessoas sem perspectiva, nós fazemos uma pergunta às vezes, o que você pensa em ser daqui a cinco anos, os seus objetivos? E as pessoas não sabem. Então, você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que ter um destino, então corre atrás desse destino, que com certeza você vai crescer e deslanchar aí pra frente. Que legal, que legal. Letícia dos Santos, Supervisora Comercial, minha gratidão, muito obrigado pela partilha, Deus abençoe sempre, sucesso, paz em tudo aquilo que você for desenvolver na vida. Amém, Anderson, muito obrigada, que Deus abençoe sempre você, a tua equipe, né? E que mais pessoas venham pra gente crescer juntos, pra gente partilhar cada vez mais. E que a gente possa também aprender com o outro, né? Aprender com o outro, com certeza. Antes de estar aqui, eu olhei muitas entrevistas, né? Acompanho e com certeza me ajudou muito. Que legal, obrigado, viu, querida? Saúde e paz. Pra você também. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço pra você e até mais. Empresários em Destaque.